Fala da puta, não é pra miar não, vamos fazer de novo, de novo, ó, é só pra olhar pra câmera, tá? Olha pra câmera, pro pessoal, coisa linda. Tá no oito. Despeço o gato, véi. Não, não dá pra gravar com ele não, ele é muito agitado, pô, é igual o dono essa porra. Fala pessoal, pra você tá começando mais um vlog sem noção aqui no YouTube. Ah, meu Deus do céu. Por que eu fiz isso? Nem eu, véi. Galera, dia 9 de abril vai ter um evento muito foda aqui em Recife, eu conto com a presença de vocês. Vai ser uma festa, galera, o Buru Sul Fest. Eu vou tá deixando aqui no primeiro link da descrição um videozinho que explica mais ou menos como é, o que vai ser essa festa, onde é que vai ser, tudo certinho. Então se você é de Recife, faz o primeiro link da descrição aí que vai tá toda a informação, beleza? É nóis, cuzão. E hoje o vídeo é sobre término de namoro. Então é isso, roda a vinheta aí, vamos começar essa bodega. Vai, safadão! Ah, término de namoro é quando você fica solteiro. Ah, que é quando fica solteiro, não. É não, é não. É quando vai dar o... Quando vai casar. É quando vai casar, que fica solteiro. Eu terminei um namoro recentemente, tá ligado? Eu percebi o quanto a pessoa muda quando você termina um namoro. Por exemplo, quando você começa a namorar, você muda com seus amigos. E quando você termina a namorar, você muda mais ainda com seus amigos. O engraçado é a reação dos seus amigos quando você termina o namoro. Porque o filho da puta dos amigos é o seguinte, quando você começa a namorar, ele não fica feliz por você, não. Ele fica triste porque você começou a namorar. Porque você vai ficar sem sair para as festas, você vai ficar em casa, você vai largar os amigos pela sua namorada. Agora quando termina, não. Os miseráveis vão consolar? Não. Vai ficar feliz porque você terminou a porra do namoro. Gente, eu tenho uma notícia muito... O que foi, macho? O que foi? Não, é porque eu tô triste, velho. Tô triste, tô triste. O que foi? Não, eu tô feliz, tô feliz. O que foi? Conta aí. Não, eu tô triste, eu tô triste. Eu sou bipolar. Pera aí, velho. Tu tá triste ou eu tô feliz? Tô triste, porra. Qual foi a situação? Qual foi? O que rolou? O que rolou? O que pegou? Porra, velho. Acabei meu namoro! Meu namoro, acabou! Porra, velho. Acabou, carinho. Meu namoro. Meu namoro. Vocês são os amigos do caralho, velho. Ela vai voltar pra te amar, porra. Eu tô ligado. Ela foi do texto. Ela foi do texto. Meu namoro. Meu namoro. Meu namoro. É assim mesmo, porra. Calma, calma, calma. Eu vou chorar, porra. Eu vou chorar por tu, caralho. Chame, chame, chame. Caralho, tu foda. Puta, que pariu. Não! Eu gostava tanto dela. Eu gostava tanto. Chame, chame, chame. Chame, chame, chame. Chame. Chame essa porra logo. É, eu conheço muito amiguinho assim, né? Diego e Rafinha. Dois putos do caralho. Rafinha, eu vou até o quê? É tenso, é tenso. Vou dizer que não é tenso? É tenso pra caralho. E existem vários motivos pra você terminar o relacionamento. E o mais comum, eu acho que nem que seja o mais comum, mas o que mais faz terminar namoro é o quê? Traição. Porque assim, eu acho muito errado uma pessoa trair, tá ligado? Porque se for pra trair, filha da puta, não namora. Ou então se for trair, pelo menos termina o namoro antes, né? Pra miserável ficar sofrendo. Porque tem homem que é filho da puta, né? Eu vou trair, eu vou trair. Então pra quem tá namorando, desgraça? Eu odeio o jeito que termina namoro por traição. Porque eu acho que a coisa que a maior coisa, a maior filha da puta que existe é a traição, velho. Meninas do céu, se vocês forem traídas, forem cornos, e meninos também que forem cornos, não perdoem se vocês forem traídos. Porque traição não se perdoa. Ah, Thiago, mas quem ama perdoa. Trair não é amar. Traição não se perdoa. Traição você bebe na balada com whisky Red Bull. Porra! Bota assim embaixo agora. Safadão Thiago. Vígula 2016. É, mas sério, velho. Não trai não, porque trair é uma das piores coisas que existe. Uma coisa que acontece muito quando você termina o namoro é o quê? A bad. Porque a bad, ela vai vir. Você vai chorar, você vai ficar... Porque todo mundo sofre quando termina o namoro. Se você não sofre é porque você não amava aquela pessoa. Então você sofre. Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo. A não ser que você tenha dinheiro, seja bonito demais. E aí você não precisa sofrer com ninguém, né? Porque você vai arrumar outra logo, logo. Mas se você for feio igual a mim, você vai sofrer sim. Vai ficar na cama chorando igual um retardado a noite todinha. Mas o pior não é nem isso, tá ligado? O pior é que quando você ama a pessoa, você pode sair pra onde for. Você pode beijar quem for. Você pode ir pra festa, esquecer, beber, se drogar pra esquecer a pessoa. Mas quando você vai dormir, é nela que você pensa. Pô, velho, eu tô muito profundo hoje, velho. Hoje eu tô muito misericórdia. Não é foda? Hoje eu tô muito misericórdia. Misericórdia é um adjetivo agora, tá ligado? Ao que tu é, eu sou muito misericordioso. Sou muito misericórdia. E o que eu acho engraçado é o quê? Música de forró. Porque a música de forró, ela define os relacionamentos. Por exemplo, tem uma música muito boa do meu amigo Gabriel Diniz. Galera, quero mandar um abração pra Thiago Barros do canal Sem Noção, O Cheiro do GD. Tamo junto, abraço. Deus te abençoe, parceiro. Valeu. Valeu, Gabriel. Aí nós tamo junto. Como eu tava dizendo, tem uma música muito boa desse cara aí que vocês tem que baixar. Vocês tem que ter essa música do seu lado de vocês, quando vocês terminaram o relacionamento, ok? Faz você dar a volta por cima. Porque eu vou explicar mais ou menos como é o término do namoro. Quando você termina o namoro, o homem, ele é o primeiro a superar, né? Ele vai pra balada, ele vai esquecer, ele vai pra festa com os amigos. E a mulher é a primeira a chorar, a sofrer, ficar em casa, ligando, querendo voltar, não sei o quê. Mas depois de um mês, não. Depois de um mês, o homem começa a sofrer e a mulher começa a dar a volta por cima. É mais ou menos como a música do meu amigo Gabriel Diniz fala. É, velho, é foda, velho, é foda. Mas é isso aí mesmo, galera. Quem chorava hoje ri, quem ria hoje chora. Porque realmente é assim. Agora, uma coisa que eu acho muito estranha é a galera que pega inimizade com o ex, velho. Porque se for um término normal, tá ligado? Como o meu, o meu foi um término super normal, que ainda tem chance de voltar até e tudo. Eu queria voltar, sei lá, porque eu amo muito ela. Porque a galera tem o costume hoje em dia de ficar com raiva. Ai, tu é meu ex, vou te matar. Pá! Ai, eu odeio minha ex, eu vou matar ela. Essa filha da puta me fez sofrer. Gente, não façam isso. Porque nunca, 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 você pode se arrepender de uma coisa que já lhe fez feliz. Principalmente uma pessoa. Eu mesmo terminei com a minha, eu ainda tenho uma amizade super de boa. Colorida, claro, né? Porque aquela boquinha é misericórdia. Aquilo ali, deixa eu beijar, dar uma arrancada assim no beiço dela. Maca porra canibal, é. Não é tão amplo, porque tem umas negas que o cara fica com vontade de dar um beijo assim, dar uma mordida, arrancar assim, igual um cachorro. Eu sou assim, bai. Então não cria inimisário com o ex de vocês, porque essa porra dessa pessoa já lhe fez feliz. Então por que você vai ficar com raiva da pessoa que já lhe fez feliz? Não entendo. Se for traição é outra coisa, né? Porque traição é uma coisa que não se perdeu. Traição você pode matar, você pode jogar ele na BR, pedir pro caminhão passar por cima, alugar alguém pra matar, né? Não que eu esteja incentivando isso, mas se quiser pode fazer isso, que é bom. Né? Ah, filha da puta, me trair, vou alugar um matador de aluguel aqui pra te matar. Ah, é bom, é bom, de vez em quando você fala, ah, corta a pitoca dele, é bem cruel assim. Imagina a boi a ex cortando a pitoca do cara. Mas sério, velho, muita gente fala pra mim, ah, Thiago, tu cheio de fã, vai dizer que tu nunca traiu tua namorada. Meu irmão, doido, pedir pra namorar comigo é pedir pra ser feliz, porque eu tenho preguiça de ir na esquina comprar um pão quanto mais pra trair alguém. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o teu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente. Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, não esquece de seguir que é muito importante também. Meu segundo canal tá aparecendo ali, naquele, clica aqui, clica ali, vai. Vai lá, se inscreve no meu segundo canal, meu canal 2 de dia a dia, vai lá que é muito bom também. Então é isso, beijo e... Amor, eu te amo. Vamos beber porque a mata difícil. Tchau.